Oi gente, hoje a gente vai iniciar a parte dos transtornos mentais e também do sistema de drogadicção, do vício nas drogas. Inicialmente a gente vai iniciar com a fisiopatologia da dependência química e no período da tarde a gente vê a fisiopatologia dos principais transtornos mentais, certo? Então para que a gente compreenda isso, a gente tem que saber o que é o sistema de recompensa para então entrar na fisiopatologia das drogas estimulantes, depressoras, alucinógenas, dos opioides e mais tarde a gente vê todos os fatores genéticos, ambientais associados às doenças mentais, aos transtornos psiquiátricos que é assim que a gente determina. Então as drogas elas são substâncias que quando introduzidas em um organismo vivo elas vão provocar alterações bioquímicas dentro desse organismo, como medicamento, como as drogas ilícitas, todas vão ter a mesma ação, provocar alterações bioquímicas nas células. Então essas alterações bioquímicas normalmente se refletem como alterações físicas ou comportamentais, ou seja, o indivíduo consome a droga, consome a droga e vai passar por processos bioquímicos que vão provocar alterações físicas ou alterações comportamentais, tá? Então ele vai sentir algo, ele vai passar a fazer mais coisas, a pessoa toma ali um êxtase, ela começa a não conseguir ficar parada, né? Porque causa essas alterações comportamentais e físicas. Então nós podemos classificar as drogas aí em várias maneiras, né? Uma dessas maneiras é classificar a droga quanto à natureza, né? Ou seja, como é que ela foi produzida. Então essa droga pode ser classificada em natural, sintética ou semissintética. Então as drogas de origem natural, né? São aquelas que são extraídas diretamente de uma planta, como é o caso da cannabis, né? Da maconha. As drogas sintéticas são aquelas que são produzidas diretamente de forma artificial em laboratório e aí vocês recordam da série, né? Do Breaking Bad que ele tinha um laboratório para fazer a produção dos cristais. Quanto mais puro esse cristal, melhor era a eficiência, né? O resultado da droga. Então isso é uma droga sintética completamente feita em laboratório. E temos as drogas semissintéticas que são extraídas do meio natural, mas elas são alteradas. Como é o caso, por exemplo, da cocaína, né? A cocaína é extraída da planta da coca, mas ela passa por todo o processo químico para virar o pozinho lá. Então os principais exemplos são, né, de drogas naturais. A maconha, que é extraída da cannabis. As sintéticas, nós temos as metanfetaminas. A semissintética cocaína, que é extraída da coca e modificada. Então essa é uma das classificações que a gente pode impor as drogas, né? Mas além disso, a gente também pode classificar as drogas entre lícitas e ilícitas, tá? Então essa classificação, ela é em torno da liberação, da comercialização de determinados tipos de drogas. Então as drogas lícitas são aquelas que a comercialização, ela é liberada por lei. Então a gente tem os medicamentos, bom dia. As bebidas alcoólicas, o cigarro de tabaco, tá? Enquanto as drogas ilícitas são aquelas drogas em que a comercialização é proibida por lei. Então a maconha, a cocaína, as anfetaminas, não todas, tá? A gente tem medicamentos que são anfetaminas também. O LSD, entre outros. E além disso, a gente também pode classificar as drogas com base nos efeitos que elas têm sobre os nossos corpos. Basicamente uma droga, quando ela causa alterações bioquímicas que vão culminar em mudanças nos sentimentos ou nas atitudes do indivíduo, essa droga ela é chamada de psicotrópica, tá? Ou seja, ela vai causar mudanças no sistema nervoso central do indivíduo. Então a gente chama de drogas de psicoativas ou psicotrópicas. Então ela vai alterar a consciência, vai alterar a percepção do indivíduo, vai alterar o humor, vai acalmar o indivíduo ou vai deixar ele mais alerta. Então a gente sabe que a cocaína é uma droga estimulante, então o indivíduo fica mais alerta, as pupilas já dilatam. Enquanto a maconha não, ela já tem um efeito mais depressor no sistema nervoso, então o indivíduo já fica mais tranquilão, né? Que é o estereótipo padrão dessas drogas. Então essa ação no sistema nervoso central é que vai ser responsável, como a gente sabe, né? Pelo recebimento, o sistema nervoso central ele é responsável pelo recebimento de informações para praticamente todos os elementos do nosso organismo, o funcionamento de todo o nosso corpo. Portanto, se uma droga, né? Que é o caso das drogas psicotrópicas, altera o funcionamento do sistema nervoso central, a gente vai ter um reflexo no funcionamento de todo o organismo. Basicamente, a gente pode classificar as drogas em quatro tipos. Drogas depressoras, drogas estimulantes, alucinógenos e opiáceos. Não necessariamente as drogas farão parte de apenas um grupo, tá? Uma droga, ela pode ser um opiáceo e um estimulante ao mesmo tempo, ou ela pode ser um opiáceo e um alucinógeno, ou um estimulante e um alucinógeno, certo? Então, tenham em mente isso. Mas todas essas vão ser psicotrópicas, né? Sim, todas essas vão alterar o nosso sistema nervoso central. É, mesma coisa. É porque trópica é de tropismo, né? Tem tropismo pelo sistema nervoso, pelo psico, né? Então, primeira classificação, as drogas depressoras, tá? Essas drogas, elas são classificadas como depressivas, porque deprimem a função do sistema nervoso central, Então, diminuem o nível de excitação ou nível de estimulação em certas áreas do cérebro, né? Diminuindo a frequência cardiorrespiratória, a pressão arterial, pode causar aí tontura, falta de coordenação, redução da velocidade de processamento por conta, né, dessa ação depressora no sistema nervoso. Portanto, ela vai poder afetar a forma como interpretamos e reagimos ao que está acontecendo ao nosso redor e nos leva a pensar e agir mais devagar. Então, as drogas que se enquadram são o barbitúrico ou os tranquilizantes, que eles vão ajudar a dormir, acalmar, anestesiar. São os anticonvulsivos, né? Que não são muito prescritos por causa dos efeitos colaterais e do alto potencial de dependência. Toda droga, né? Ela tem esse potencial de dependência. Temos as benzodiazepinas, que tratam insônia, ansiedade, convulsão, né? O Rivotri, o Clonazepam, Diazepam, faz parte dessas drogas. O álcool também, ele tem esse papel depressor no sistema nervoso central. Ele vai reduzir inibições, né? O controle cognitivo e a coordenação. A pessoa, a gente é característico de uma pessoa que está embriagada, né? Que ela fica, porque ela fala, arrastada. E apesar de tudo isso ter uma relação com a pessoa que se alimenta ou não, não vai ser compensado com um energético que a pessoa tem aquela mente, né? Hoje em dia, ai, tô bebendo, pra eu não ficar assim tão mal, pra eu não cair, eu vou tomar um Red Bull, né? Vou tomar um energético. Esse fator, né? Dessa redução, dessa depressão, dessas atividades do sistema nervoso central, não serão compensadas com o uso do energético. Por quê? Porque quando a gente tá bebendo, o que é que acontece, né? Vai ativar lá o diurético, a gente vai perder o excesso de água. Então, vai causar uma desidratação. Com essa desidratação, o nosso sangue vai ficar mais viscoso. Se ele fica mais viscoso, ele fica mais denso, ele vai exigir mais do coração, né? Então, isso vai aumentar a nossa pressão arterial naturalmente, apenas bebendo. Se eu tá com um energético que tem um papel também de estimular o aumento da frequência cardíaca, o que é que eu causo? Uma sobrecarga cardíaca. Então, isso pode levar o indivíduo a infarto. É por isso que a gente vê as relações, as notícias lá. Ai, tava bebendo uísque com Red Bull e teve um infarto e veio a falecer. Por conta disso. Porque a pessoa não quer ficar... Quer o efeito do álcool, da desinibição, mas não quer ficar, né? Com fala arrastada, topando e tudo. Então, tá com o energético achando que vai resolver, mas na verdade não vai. Pode causar um grande prejuízo no organismo da pessoa. A maconha também é uma droga depressora. E aqui eu já destaco pra vocês, mas a gente vai ver já já a fisiopatologia, né? De cada droga. Cada droga não, né? Das principais. E vocês vão ver que esse fato dele ser uma droga depressora não significa que ela não gera prazer, tá? O sistema de recompensa, né? Da forma como ele gera prazer no indivíduo, prazer é dônico, tá? Associado ao sistema de recompensa cerebral, ele não tem relação com os efeitos no organismo. Ele é depressor no sentido das funções. Então, função cognitiva, função motora, ela fica depreciada, mas ele sente prazer ao utilizar a droga, o álcool, a maconha, nesse sentido, certo? Segundo tipo de drogas, nós temos as drogas estimulantes, né? Então, os estimulantes, eles vão excitar, enquanto as depressoras depreciam, né? A ação do sistema nervoso, os estimulantes, eles excitam o sistema nervoso central. E aí, vão aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial, o estado de alerta do indivíduo. Então, os estimulantes deixam as pessoas mais despertas, alertas, enérgicas, nervosas e agitadas. São aquelas pessoas que a gente vê nas raves, né? Que não conseguem ficar paradas, porque ficam usando as drogas estimulantes. Então, eles ficam lá endoidando. Por quê? Porque não conseguem mesmo, porque é um estímulo constante da musculatura. Então, estes são a cafeína. A cafeína é um estimulante, né? Que existe na Coca-Cola, na Pepsi, tá? E já destaco também, né? Que você tomar café, você tomar Coca-Cola, não vai deixar você sóbrio. Ele vai apenas ter a função de deixar você alerta. Então, você continua bêbado, só que agora você tá alerta. Você nem conseguir dormir, consegue, pra poder descansar. Mas ele não passa o pó e ele não faz o metabolismo do etanol que tá no seu sangue. Temos as anfetaminas, né? Adenal, metanfetaminas, o êxito, que são também drogas estimulantes. O lança-perfume, ou antigamente também, na minha época, que era chamado de lolol, tá? Que ele tem um efeito rápido e passageiro, mas ele eleva tão rapidamente a frequência cardíaca, que pode causar, inclusive, uma parada cardíaca, certo? Cocaína, a nicotina, a ritalina, que é o medicamento, né? Do TDAH, que tem gente que utiliza pra ficar acordado. Estudante de medicina, né? Estudante que tá no pré-vestibular, utiliza o medicamento pra ficar acordado, conseguir estudar por mais tempo, porque ele tem esse efeito estimulante. E, a curto prazo, podem causar exaustão, apatia, depressão. E, a longo prazo, dependência, hostilidade e a paranoia. Como ele tem esse fator aqui de estimular o sistema nervoso central, uma coisa muito importante sobre as drogas, que a gente tem que saber, ela não vai modificar a personalidade de ninguém. Ela amplia uma característica que o indivíduo já tem. Então, se a pessoa, ela é um pouquinho, assim, pra frente, né, brava, aí ela toma uma droga, aí já quer o quê? Quem é, quem é, quem é? É, arrumar a confusão, né? Porque vai ficar achando que tá potente. Então, a pessoa que tem um apetite sexual mais elevado, aí tomou a droga estimulante, tá lá, né? Aí vai estuprar as pessoas. Por quê? Porque perde o controle. Então, exacerba uma característica que a pessoa já tem. Ela não modifica o indivíduo, certo? E fica a paranoia também, principalmente com a cocaína, né? Aquela sensação tá sendo percebida. É. A nova geração. Porque a gente vai ver, de tarde, né? Quando chegar nos transtornos mentais, que, pra gente desenvolver um transtorno psiquiátrico, a gente tem que ter o quê? O fator genético, mas o fator genético sozinho, ele não é capaz de fazer com que a gente manifeste a doença. A gente precisa de um fator ambiental. E um dos fatores ambientais que estão associados à manifestação de transtornos psiquiátricos é o uso de drogas. Então, a pessoa pega, toma cocaína, ela já tem o fator genético, se somou à descompensação e o indivíduo desenvolve um transtorno psiquiátrico, como a esquizofrenia, que a pessoa começa a ter alucinações, achar que alguém tá perseguindo, tá ouvindo voz, tá falando. Então, tem esse fator também, certo? Terceiro tipo, né, nós temos os alucinógenos, tá? Os alucinógenos ou psicodélicos causam aos indivíduos percepções distorcidas. Então, vai causar aí alucinações, sensações intensificadas, psicose. Então, a pessoa fica vendo aquelas luzes, né? Então, usa a droga e fica vendo luz. Se alguém passa um toque fino, a pessoa sente intensamente aquele toque, tá? Então, estes, eles podem estimular e deprimir o sistema nervoso central, ou seja, vai ter, pode ter tanto a ação depressora como a ação estimulante. E são classificadas dentro dos alucinógenos pelas alterações de percepção que causam, né? Que tem experiências diferentes nos indivíduos de acordo com a sua personalidade individual. Então, um indivíduo, ele pode tomar um alucinógeno e ter a característica, né, das luzes, né? De ter essas alterações de percepção de toque, dos sentidos e tudo mais. Mas, no sistema nervoso dele, tem um efeito depressor. Então, ele fica só parado lá, vendo, delirando, né? O que ele tá... O que ele tá sentindo ali. E outro indivíduo que tem uma personalidade diferente, ele usa a mesma droga alucinógena, ele também tem esses fatores e ele fica loucaço, porque ele já tem a tendência a estimular o sistema nervoso central. O que? É uma alombra muito... É, porque aí as luzes falam, né? Meu Deus! Então, os alucinógenos incluem, né? O LSD, o ácido, né? Os cogumelos, tá? É por isso que o pessoal quando diz, se você se perdeu na floresta, não vá comer cogumelos aleatoriamente, porque muitos cogumelos, eles têm essa capacidade de causar alucinações, certo? E a última classe são os opiáceos, tá? Então, esses opiáceos, ou também chamados de opióides, opiáceos são aqueles que são naturais, são produzidos pelo próprio organismo. Nós temos, a gente vai já ver uma figurinha, né? Alguns neurônios que eles são opionérgicos. Então, eles secretam como neurotransmissores peptídeos opiáceos, ou seja, são produzidos pelo nosso próprio corpo. E o sintético a gente já chama de opióides, tá? Então, como os depressivos, eles podem deprimir o sistema nervoso central, diminuir a frequência cardíaca, a pressão arterial, relaxar, induzir ao sono, porém, funcionam em diferentes mecanismos, em um nível neuroquímico e tem efeito analgésico também. Eles vão reduzir o quê? A dor, né? São principalmente utilizados aí no combate à dor. Então, os principais, morfina, codeína, heroína, a oxocodona e o vicodin, certo? São medicamentos, principalmente nos Estados Unidos, a oxicodona e o vicodin são os mais utilizados. Como eu já mencionei pra vocês, nem todas as drogas se encaixam perfeitamente em uma categoria ou em outra, como, por exemplo, o êxtase e a maconha, que tem esse papel tanto de alucinógeno como de depressor, ou êxtase que tem um papel de alucinógeno e estimulante. Então, a gente pode ter mais de uma classificação pra eles. Então, quais são os efeitos das drogas nos indivíduos, né? Inicialmente, o indivíduo que começa a consumir drogas, ele vai desenvolver, a partir da medida que ele vai consumindo, uma dependência. Quando ele desenvolve essa dependência, a evolução tende aí pra ele desenvolver uma tolerância. Se ele desenvolve uma tolerância, ele vai precisar cada vez mais aumentar a dose, né? Então, ele pode chegar a desenvolver uma overdose e quando ele retira, né, essa droga, ele também pode desenvolver as crises de abstinência. Então, a primeira coisa que acontece quando uma pessoa ingere uma droga, principalmente com fins recreativos, é que essa droga, ela vai causar no indivíduo uma sensação de bem-estar, de euforia. Ela vai ativar o que a gente vai chamar, daqui a pouco, por sistema de recompensa, tá? Que é a parte hedônica do nosso cérebro que nos dá o prazer. Então, nesse sentido, o indivíduo busca as drogas a fim de ter essas sensações. Devido a isso, surge a dependência. Essa dependência, ela pode ser tanto física como uma dependência psicológica. O que seria uma dependência física, né? Na dependência física, ela vai alterar o metabolismo ou outras funções do organismo que fazem com que o organismo se adapte à droga. Assim, só vai funcionar corretamente com o uso da droga. Enquanto a dependência psicológica é a necessidade que o indivíduo tem sempre de ter aquela sensação de prazer, de bem-estar, de euforia provocada pelo consumo da droga. Além disso, né? Com o uso prolongado da droga, seja pela dependência física, seja pela dependência psicológica, causada pela dependência, né? O indivíduo, ele pode desenvolver uma tolerância. E aí, qual vai ser o efeito da tolerância? Como eu já mencionei, ocorre que o indivíduo vai ter que consumir uma certa dose da droga inicialmente e aí, com essa dose inicial, ele tem uma sensação de bem-estar. À medida que ele... Oi? Ok. Essa pergunta aqui desse vídeo, ele só vai funcionar o organismo com o uso da droga? Como é que você funciona? O quê? Nesses lados anterior, a dependência física e tudo, né? O que faz com que o organismo se adapte e assim só vai funcionar com o uso da droga? Como é que você analisa na praia? É. O que é que você vê? É, mas é justamente. Ele não consegue realizar as ações normais se ele não estiver usando a droga. É o que tem essa dependência. Eu preciso da droga, mas tinha um exemplo, é porque eu esqueci agora. Na hora que eu li, eu tentei lembrar, mas eu não puxei, não. É, porque eu vou lembrar mais tarde, mas eu não me lembrei agora, não. Não, mas isso é mais na questão da da overdose, que a gente vai já ver, da overdose e da abstinência. Tem outros, é porque eu esqueci, mas eu trago depois, viu? É porque eu esqueci agora, mas tem o exemplo. Aí, aqui, né? Então, na tolerância, na dose inicial, ele sentiu o prazer, mas à medida que ele for consumindo a mesma dose da droga, vai chegar o momento em que o indivíduo não terá a mesma sensação que ele tinha anteriormente, né? Consequentemente, ele vai buscar uma dose maior para obter aquela sensação novamente, e quanto mais se aumentam as doses, mais tolerante o usuário vai se tornando, e é nesse ponto que a depender da dose consumida por esse indivíduo pode se chegar a overdose, que ele vai aumentando, 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 para tentar obter a mesma quantidade de prazer, e aí pode se chegar a overdose. Mas o que é que seria a overdose? A overdose é a reação do organismo após ingerir altas doses de drogas em um curto espaço de tempo. Assim, o organismo não consegue metabolizar ou desintoxicar a droga mais rapidamente do que ela é absorvida, podendo causar coma, sonolência, sensação de sufocamento, dificuldade para respirar, náusea, vômito, desmaio, desorientação, e até levar à morte. Aí vocês podem se perguntar, nossa, professor, quer dizer que o nosso organismo não tem a capacidade de mitigar, de remover essa droga de dentro do organismo? Tem, né? Isso aqui, o indivíduo, para que ele chegue à overdose, ele tem que ter desenvolvido a dependência, a tolerância, há algum tempo, utilizando essa droga, certo? Então, o que é que acontece? Na maioria das vezes, o indivíduo, ele consome, pronto, a pessoa que consome a droga só quando ela vai na rave, né? Então, quando ela vai na rave, ela consome a droga. Então, a partir do momento que o indivíduo chegou no ambiente da rave, o cérebro, antes dele usar a droga, opa, esse ambiente aqui, com essas luzes, com essas tendas em amarrado aqui, eu já sei que é o ambiente que ele usa a droga. Então, ele vai tomar o estimulante, então vai aumentar a frequência cardíaca dele, então o que é que eu tenho que fazer? Diminuir a frequência cardíaca dele. Então, ele já começa o corpo a diminuir a frequência cardíaca, porque sabe que ele vai usar, e aí, para tentar fazer esse controle. Quando o indivíduo vai aumentando, aumentando, aumentando essas doses, vai ter uma hora que o corpo não vai conseguir fazer esse controle. E a gente tem, na maioria dos casos, cerca de 80 e pouco por cento dos casos, o indivíduo que ele sofre de overdose, é o lugar que ele nunca utilizou a droga. Então, esse cara, ele sempre utiliza na rave, toma na rave, e aí o corpo dele, ele vai conseguindo fazer a homeostase, porque ele já diminui a frequência cardíaca, para o indivíduo não morrer. Aí, chegou um amigo dele na casa dele e disse, cara, eu trouxe aqui, bora, trouxe a boa, trouxe a boa, bora, bora. Aí o cara, aí voou na hora, de graça assim, bora. Aí, ele vai e toma em casa. O corpo dele não reconheceu aquele local, como aquele local que ele sempre utiliza a droga. Então, ele não começou antecipadamente a baixar a frequência cardíaca. Então, como ele não começou a baixar a frequência cardíaca, quando ele tomou o estimulante, a frequência já foi lá para o alto e aí o indivíduo começa a ter, né, os sintomas desse aumento exacerbado da frequência cardíaca e pode levar a overdose. Tá? Então, ele tem a capacidade, o nosso corpo, né, de gerar um equilíbrio antecipado, mas isso vai acontecer num ambiente de consumo normal daquele viciado, né, daquela pessoa que utiliza a droga. Quando a gente muda, não vai antecipar as ações e aí o organismo não suporta aquela dose elevada de droga que o indivíduo recebe. E a síndrome de abstinência, ela vai ocorrer quando o indivíduo vai diminuindo as doses de consumo da droga ou até interrompe abruptamente, seja, né, a pessoa não conseguiu dinheiro, não tá com dinheiro pra comprar droga e aí vai ter a síndrome de abstinência. E nesse processo de desintoxicação é importante o acompanhamento de um médico porque normalmente vai ser acompanhado de febre, de suor, de irritabilidade, né, porque a gente tem a dependência física e psicológica. Então, se a pessoa corta completamente ou se diminui as doses, isso vai causar um efeito na dependência física e psicológica do indivíduo. Então, o ideal é que seja feito nas clínicas, né, de internação porque vai ter um acompanhamento do médico que vai medicando pra mitigar esses efeitos. Então, de forma geral, o usuário de drogas, ele pode ter problemas físicos, né, ele pode ter destruição de neurônios, tá, que muita gente fala, ah, é a maconha inofensiva, vamos liberar 40 graminhas. Não, ela não é inofensiva, tá, ela causa degradação dos neurônios do sistema nervoso central, então, tem um impacto negativo. Vai causar uma redução da capacidade cognitiva, né, se eu tô tendo lesão a nível neuronal, tô perdendo neurônio, eu vou ter redução da capacidade cognitiva, vou ter lesões no fígado, por quê? Porque ele tá sobrecarregado o tempo todo, fazendo a desintoxicação daquela toxina, então, ele tá o tempo todo trabalhando pra remover aquela toxina do corpo. Favorece contrair doenças contagiosas, o indivíduo que ele tá utilizando drogas, ele tem uma depreciação do seu sistema imune, então, ele pode adquirir doenças contagiosas pelo ambiente de ser favorável. Na maioria das vezes, essas infecções são infecções sexualmente transmissíveis. Pode ter aí mudanças no apetite e no sono, a gente viu lá na aula, né, de obesidade, que nós temos algumas drogas que são, inclusive, chamadas, né, das anfetaminas, da cocaína, que tá associada aos anorexígenos, que eles sinalizam pra que a pessoa não sinta fome, então a pessoa não se alimenta, então começa a perder peso, vai ter alterações no sono, se a droga foi estimulante, né, ou pela dependência mesmo, física, a pessoa não consegue dormir se não utilizar a droga, isso aqui não é só pra drogas ilícitas, não, né, a sua mãe que o tempo todo toma um rivotril pra rivotril, não sei se é um rivotril, qual é o que ela toma pra dormir, esqueci agora, se é um valium, acho que a mamãe toma um valium, não sei, é, uns ofidem, tá entendendo, então toda noite ela toma, aí no dia que ela não toma, aí acabou o meu remédio, ela não dorme, a minha mãe, né, pelo menos, se ela não tomar o remédio, ela não dorme, aí, tá entendendo, tá uma dependência, o corpo não consegue dormir, aí, obviamente, se a pessoa não dorme, ela tem vários outros impactos, né, então aqui é um dos exemplos, dependência física, ela sempre toma o remédio, se ela não tomar, ela não consegue dormir, aí vai causar impactos, então tem uma dependência física, certo? alterações na frequência cardíaca, na pressão arterial, que pode causar uma sobrecarga, arritmias, pessoas que tem, né, o hábito de utilizar cocaína pra qualquer coisa, hoje em dia é muito comum, né, não só em festas, tem gente que usa cocaína como se fosse, uh, besteira, vamos lá, cheirar aqui, aí vai ter esse impacto no coração, porque é um estimulante, então vai aumentar a pressão arterial, né, se aumenta a pressão arterial, aí o corpo vai lá e tá sempre reduzindo essa pressão já na prevenção, e quando toma a droga causa uma sobrecarga, e temos também, obviamente, os problemas psicológicos gerados, como eu já mencionei pra vocês no início, a maioria dos transtornos psiquiátricos, é uma associação de fatores genéticos com fatores ambientais, e um desses fatores ambientais mais importantes é o uso de drogas, então quando a gente associa, a gente pode ter o desenvolvimento de depressão, esquizofrenia, ansiedade, psicose, tá, e também tem, né, os problemas sociais, então acaba tendo uma marginalização, a gente vê pela cracolândia, né, as pessoas começam a usar, não tem o controle, e aí acabam se marginalizando, acidentes de trânsito, isso aqui principalmente associado ao etilismo, né, violência doméstica também, uso de drogas, é, o indivíduo que vai lá e agride a mãe, ou dentro de casa pra tentar roubar, pra poder ter o consumo da droga, comprar a droga, assaltos, tráfico de drogas, tudo isso vai favorecer o consumo de drogas, portanto, esses problemas que estão relacionados. Obviamente, esses efeitos a médio e longo prazo dependem do tipo de droga, né, tem drogas que esse efeito ele é mais imediato, como por exemplo um crack, que ele tem uma capacidade de vício muito mais rápida, né, do que um álcool, por exemplo, então vai depender da droga, os impactos em cada uma dessas fases. Então vamos entender um pouquinho da fisiopatologia da droga adicção, né, do vício em drogas. Então como dito, as drogas psicoativas, elas vão afetar diretamente o sistema nervoso central, acarretando em vários efeitos no organismo, porém, sem dúvida, a principal região afetada é a área do sistema de recompensa, tá? Quando ativada pela droga, essa área vai provocar a liberação exacerbada de dopamina que vai interagir com o centro do prazer e consequentemente o indivíduo vai apresentar a sensação de prazer e bem-estar. No entanto, como dito, traz como efeito a dependência, a tolerância que pode evoluir para overdose e síndrome de abstinência nas faltas, certo? Então cada droga de abuso tem o seu mecanismo de ação particular, mas todas elas atuam direto ou indiretamente ativando a mesma região do cérebro o sistema de recompensa cerebral. A gente acabou de ver que na classificação das drogas tem aquela depressora, tem a estimulante, tem a alucinógena, tem a opioide, tá? Todas elas tem um mecanismo de ação diferente. No entanto, todas vão ativar o que? O sistema de recompensa cerebral. Então todas vão gerar uma liberação de dopamina, ou seja, todas vão acarretar uma sensação de prazer, certo? Então quando nos deparamos com um estímulo prazeroso, o nosso cérebro lança um sinal, o aumento de dopamina, que é um importante neurotransmissor do sistema nervoso central, né? E esse aumento de dopamina ele é liberado lá no que a gente chama de núcleo acúmbens e também no córtex pré-frontal, tá? Mas a principal região que está associada com o prazer é o núcleo acúmbens. Então essas regiões são centrais do sistema de recompensa e portanto vão ser centrais para os efeitos das drogas de abuso. Então a gente vai já ver uma figurinha que vai facilitar vocês visualizarem como é que funciona essa transmissão dessa dopamina até chegar no núcleo acúmbens e também, né? No córtex pré-frontal. Então as drogas além de agirem sobre muitas estruturas do sistema nervoso central, como a gente já mencionou, né? Regiões depressoras do sistema motor, do sistema cognitivo e tudo mais, elas agem também sobre esse sistema mesolímbico e o sistema mesocortical que juntos vão constituir aí esse sistema de recompensa que eu estou mencionando. Sendo essa relação de fundamental importância, tá? Entre os dois. O sistema mesolímbico vai ser composto por projeções dopaminérgicas que partem da área tegmentar ventral e chegam principalmente ao núcleo acúmbens, mas também pode chegar ao hipocampo e à amígdala, certo? Mas o principal é o núcleo acúmbens. Então, no sistema mesolímbico, associem já a área tegmentar ventral de onde partem corpos celulares de neurônios e as terminações de axônios vão chegar lá no núcleo acúmbens. Tenham em mente a área tegmentar ventral e o núcleo acúmbens. Da área tegmentar ventral saem os corpos celulares que dão um impulso nervoso para que se libere a dopamina lá no núcleo acúmbens, certo? E essa área é... Pronto, falei, né? Pronto. Então, a área tegmentar ventral é onde se localizam os corpos neuronais dopaminérgicos, né? Como eu falei, o corpo celular do neurônio, lembrem lá da celulazinha, né? E é responsável também pelas projeções desses neurônios para as demais estruturas do sistema de recompensa. Que demais estruturas? Sistema mesocortical, ou seja, saem também as terminações de axônios lá para o córtex pré-frontal, tá? Não apenas para o núcleo acúmbens, ok? Já o núcleo acúmbens é responsável pelo aprendizado e pela motivação, principalmente, tá? Motivação, bem como pela valorização de cada estímulo. O sistema mesolímpico está relacionado ao mecanismo de condicionamento ao uso da substância, bem como a dependência à memória e as emoções ligadas ao uso. Vai ser o núcleo acúmbus que vai ser responsável por quê? Quando a gente come, a gente está morrendo de fome, come a sensação de prazer depois de comer ali o núcleo acúmbens que está me dando esse sinal. Quando eu uso uma droga, um estimulante, a sensação de prazer associada ao uso dessa droga está sendo dada ali nesse núcleo acúmbens. Certo? Oi? O que seria droga de acúmbus que são as drogas vícios deles? Qualquer tipo de droga. Pode ser um medicamento. Tem gente que tem o vício em medicamentos, tá? Mas pode ser qualquer tipo de droga. Esse sistema de recompensa é para qualquer tipo de adicção. É de acúmbus porque usa de forma abusiva. É, usa de forma abusiva, isso. Então, já o sistema mesocortical, né, vai ser composto pela área tegmental ventral, né, os corpos celulares ali na área tegmental ventral e o córtex pré-frontal é quem vai receber as terminações de axônios Obrigada. É quem vai receber as terminações de axônios que vem aí da área tegmental ventral. Além disso, além do córtex pré-frontal, a gente também tem o giro do síngulo e o córtex órbito frontal, tá? Esse córtex pré-frontal é responsável pelas funções cognitivas superiores e pelo controle do sequenciamento de ações. Então, ele vai ver, vai pensar o que é que a gente vai fazer e vai decidir se a gente faz ou não, certo? O giro do síngulo por estar localizado acima do corpo caloso tem conexões com diversas outras estruturas do sistema límbico e tem as seguintes funções como atenção, memória, regulação da atividade cognitiva e emocional e o córtex órbito frontal é responsável pelo controle do impulso e da tomada de decisão. a gente vai já ver de tarde, né? Quando for ver os transtornos psiquiátricos a função de cada uma dessas porções do córtex pré-frontal. Então, as alterações que ocorrem no sistema mesocortical em decorrência do consumo de substâncias psicoativas estão relacionadas com a compulsão e a perda do controle para o consumo de drogas, mesmo causando prejuízos físicos e psicológicos a pessoa ainda quer usar. Então, tenham em mente que o sistema de recompensa é isso. Quem me dá a sensação do prazer é o núcleo acúmbens. Mas quem é que faz eu querer usar de novo, mesmo tendo consciência que aquilo é prejudicial, vai ser o sistema mesocortical. Por isso que o mesolímpico juntamente com o mesocortical vão fazer esse papel aí do sistema de recompensa. Deu para entender? Então, não, sabendo que é errado. Ele guarda a memória de que é muito bom. É o núcleo acúmbens. O núcleo acúmbens ele guarda a memória de que é muito bom, mas ele não toma decisão nenhuma. Quem toma a decisão é o córtex pré-frontal. Tem vários núcleos. Um deles é o núcleo acúmbens. Então, aqui na figura vamos visualizar o sistema de recompensa. Então, ambos os sistemas, o mesolímpico e o mesocortical configuram o sistema de recompensa, sendo que a dopamina é o principal neurotransmissor presente nesse sistema, porém, não o único que a gente vai já ver, tá? Então, os neurotransmissores como a serotonina, a noradrenalina, o glutamato, o ácido gamma-aminobutírico ou gaba, como a gente vai chamar, também estão presentes nesse sistema de recompensa, mas em uma quantidade muito menor do que os neurônios dopaminérgicos, que é assim que a gente chama, tá? Então, o sistema de recompensa ele vai ser formado pelo sistema mesolímpico e pelo sistema mesocortical. Essa área do mesencefalo aqui, esse núcleozinho arrocheado, é o que a gente chama de área tegmentar ventral, tá? Ela recebe informações das mais diversas partes do organismo. Essa área tegmentar ventral, ela tem os corpos celulares de neurônios dopaminérgicos saindo da sua região. Deixa eu ver se eu acho aqui o... É. Bora, meu filho. É porque é tão arrumado. Eu vi isso aqui, ó. aqui, ó. Como tem bicho na boca não dá certo, não. Então, aqui vai sair, ó. Os corpos celulares, tá? Então, na área tegmentar ventral, a gente tem os corpos celulares de neurônios dopaminérgicos principalmente, e aí parte dele é o axônio, as terminações do axônio, que vão transferir o impulso nervoso do neurônio dopaminérgico aqui pra região do núcleo acúmbens, que fica nessa parte mais interna do córtex, mas também vai transferir a informação aqui pra região do córtex pré-frontal, tá? Quando a gente soma a área tegmentar ventral com o núcleo acúmbens, a gente determina o sistema mesolímpico, tá? Que é relacionado aí com essa parte do prazer hedônico, certo? Enquanto quando a gente soma aqui o corpo celular da área tegmentar ventral desembocando no córtex pré-frontal, a gente determina o sistema mesocortical que vai contribuir na tomada de decisões de usar essa droga mesmo ela trazendo prejuízos físicos e psicológicos para o indivíduo, ok? Então deu pra compreender quanto esses neurônios são extensos, né? São grandes, tá? são vários núcleos, a gente tem vários núcleos cerebrais, né? que são de... Não, não, não é do hipotálamo não, hipotálamo ele fica aqui, logo abaixo do tálamo, mas todas as regiões cerebrais, não só, esses tem várias regiões que a gente chama de núcleos da base, o núcleo acúmbens é um dos núcleos da base, certo? Então a gente tem a principal predominância, né? Dos neurônios dopaminéticos que quando recebem um sinal, né? Seja uma alimentação, seja a droga que tá chegando aqui nos dendritos desse neurônio, seja, você viu uma pessoa que você gosta muito, aí esse fato visual chegou nessa área tegmental ventral e você envia a mensagem de prazer. Como essa mensagem nas terminações dos axônios é liberada a dopamina e aí dá essa sensação de prazer elevado, ok? Então, isso, isso, exatamente. Eu lembro que uma pessoa olhando a roupa na chen, lá tinha umas roupas que também eram dopaminéticas, tinham um pouco do lado de rapaz, sabe o que é que estão fazendo? rapaz. Então, minha gente, as drogas que atuam sobre esse sistema de recompensa, principalmente pelo aumento de dopamina, né? Oi, o órbito frontal, a gente vai localizar lá nos transtornos psicológicos, tá? Mas ele vai fazer uma divisão, tem um medial, aí tem um lateral, aí o órbito frontal, ele fica aqui mais na frente, tá? E tem um lateral e tem um medial também nessa divisão. Então, essas drogas, elas atuam sobre esse sistema de recompensa pelo aumento, né? Da secreção de dopamina e supõe-se que esse seja o mecanismo principal responsável pela geração da dependência, né? O fato do prazer que é gerado pelo consumo da droga. Então, devido à ativação do sistema pela droga, ocorre a assimilação cerebral do uso da substância como uma atividade positiva que deve ser repetida para gerar a felicidade, ou seja, a recompensa, né? Então, com o passar do tempo, depois de instalada a dependência e devido aos mecanismos de neuroadaptação, o uso da droga passa a estar mais vinculado com o alívio do desconforto da abstinência do que com a busca do prazer em si, tá? Então, inicialmente, o indivíduo, ele consome a droga para obter o prazer, né? A liberação de dopamina. Só que o que é que vai acontecer na medida que eu vou desenvolvendo a dependência, eu vou desenvolvendo também a tolerância. Então, ele vai sempre tendo que ter níveis mais altos desse desencadeador da recompensa para obter o prazer. Isso é o processo de neuroadaptação. Então, ele começa a ter os sinais de tolerância, então, ele começa a ter, obviamente, quando ele não está utilizando o que o dá prazer, ele começa a ter abstinência. com a abstinência, a abstinência causa efeitos físicos e psicológicos tão danosos ao indivíduo que ele agora não quer mais consumir a droga ou que lhe dá prazer, não é nem pra obter a dopamina, né? A sensação prazerosa, é pra se livrar da sensação da abstinência, certo? É o que fizeram com esses ratinhos aqui, né? Tem um experimento que tem todo o livro de neurociência, né? Que eles colocaram um ratinho lá, um eletrodo na região, né? Do sistema de recompensa pra dar um estímulo de prazer sempre que ele fizesse determinada coisa. Então, percebeu-se que quando ele levava um choque, ele sentia prazer, né? No eletrodo lá, liberava o estímulo do choque, na região de prazer. Então, mesmo que ele estivesse morrendo de fome, sem se alimentar há dias, ele continuava, ele preferia levar o choque e sentir o prazer do que ir atrás da comida, mesmo estando há dias sem comer. Então, eles morrem de prazer porque é mais benéfico, né? No entendimento cerebral do organismo e também, né? Obviamente, dos seres humanos a obtenção do prazer do que tem aí a... Esqueci agora como é que chama? Vital, né? A alimentação é vital pro organismo, certo? Oi? Não só o crack, quem usa cocaína, quem usa o êxtase, eles também vão dar essa falta de apetite, principalmente, né? os estimulantes, eles têm essa capacidade de ativar o que? Os anorexígenos, né? Causar a liberação dos peptídeos anorexígenos. Então, a pessoa nem pensa em comer, eu já tô aqui bem, de boa, vou comer pra quê? Né? Então, causa esse impacto também na fome do indivíduo. Portanto, o sistema de recompensa ou a via mesocorticolímbica dopaminérgica está envolvido na promoção das sensações de prazer e euforia, bem como na busca por ações ou substâncias que possam promover essas sensações. Então, ele é constituído principalmente pela área tegmentar ventral, onde estão os corpos neuronais que eu já disse, né? E o núcleo acúmbens, a amígdala, o córtex pré-frontal, pra onde se dirigem as fibras, os axônios, e essa área tegmentar ventral apresenta em sua maioria neurônios dopaminérgicos e alguns neurônios gabaminérgicos. Esses neurônios gabaminérgicos são chamados neurônios inibitórios, eles existem em todo o nosso sistema nervoso pra gerar o sinal de inibição para outros neurônios. Então, me expliquem aqui, ah, eu comi, esse ato de comer me gerou um prazer, eu ativei meus neurônios dopaminérgicos. Se eu não tiver a ação dos neurônios gabaminérgicos inibitórios, como é que eu vou compreender que eu preciso me alimentar de novo? Se eu tiver essa liberação dopaminérgica acontecendo constantemente. Então, eu preciso da ação dos neurônios inibitórios pra cessar o sinal de prazer e aí fazer com que depois de um tempo eu vá atrás do alimento novamente e mantenha as funções vitais. Certo? Então, por isso que além dos neurônios apaminérgicos, a gente também precisa ter lá a presença dos neurônios gabaminérgicos. Ok? Então, quando realizamos alguma atividade que aciona o sistema de recompensa, os neurônios dopaminérgicos na área tegmental ventral liberam a dopamina na fenda sináptica do núcleo acúmbens e também lá na amígdala. A amígdala é a principal relacionada às emoções, principalmente medo e raiva. Tem vários experimentos que a pessoa tem a remoção da amígdala e ela fica agressiva, não tem mais medo de nada. Vou pular desse prédio aqui que nada vai acontecer porque tem essa remoção, claro que não com pessoas, com os ratinhos. Estou só colocando assim em exemplos práticos. De onde os sinais vão ser enviados ao córtex pré-frontal, local de controle do raciocínio e do planejamento, ou seja, da tomada de decisão. O que é que eu vou fazer? Como eu vou fazer? De forma resumida, o que acontece é que a ativação do núcleo acúmbens cria uma relação positiva com a substância promotora, no caso, as drogas, ativando o giro do símbolo que juntamente com a amígdala proporciona a formação de uma memória positiva. Ah, isso aqui é bom, né? Então, vou querer de novo. O sinal, ao chegar no córtex, vai modular aquela atividade de forma social, determinando a frequência e o modo de uso, certo? Então, ele vai ver, ah, é bom, tem esse viés aqui, não tem, não, mas acho que dá certo usar de novo, só que é melhor usar dessa forma. Então, ele ajuda nesse planejamento na tomada de decisão. E tem os neurônios gabaminésicos, são capazes de inibir a liberação de dopamina na área tegmental ventral e nas outras áreas, cessando o estímulo prazeroso. Isso é muito importante para a fisiologia normal do indivíduo, né? Para que ele mantenha as ações que ele realiza. Então, os neurônios dopaminésicos da área tegmental ventral se projetam para a amígdala basolateral, para a área pré-frontal medial do córtex, para o núcleo acúmbio, E os neurônios gabaminésicos, eles, na área tegmental ventral, eles vão ter como alvo o corpo celular dos neurônios dopaminésicos vizinhos, tá? Então, o nível de ativação dos dopaminésicos, né? Que gera o prazer e a motivação devido à liberação da dopamina é normalmente mantido sobre controle por entradas de contrapeso gabaminésicos, que foi o que eu acabei de mencionar, né? Mas também por entradas gabaminésicas inibitórias diretas que inibem a liberação pré-sináptica de glutamato. A gente vai já ver numa figura, nós temos vários tipos de neurônios, né? Dentre os principais que estão relacionados ao sistema de recompensa, a gente tem os neurônios dopaminérgicos, que liberam dopamina, temos os neurônios glutaminérgicos, que liberam glutamato e temos os neurônios gabaminérgicos, que liberam gaba. Os neurônios dopaminérgicos, que liberam dopamina, geram a sensação de prazer. Os neurônios glutaminérgicos, que liberam glutamato, eles têm função excitatória, seja função excitatória motora, ou função excitatória de outros neurônios, tá? Ele tem uma função excitatória de modo geral. e os gabaminérgicos. E os gabaminérgicos têm função inibitória de modo geral também. Para todos os outros neurônios, ele vai ter essa ação inibitória. Então, o que é que acontece? Esse gaba, ele pode atuar diretamente no neurônio dopaminérgico, impedindo que ele libere essa dopamina, mas, o que foi que eu acabei de falar? O neurônio glutaminérgico, ele não tem uma ação excitatória geral? Então, vocês já podem deduzir que o glutamato que ele libera vai atuar lá no corpo celular do neurônio dopaminérgico, fazendo com que o neurônio dopaminérgico libere mais dopamina. Então, se o gaba, ele tem um papel inibitório para todos os neurônios, ele vai tanto bloquear a liberação de dopamina pelo dopaminérgico, como ele vai bloquear a liberação de glutamato pelo glutaminérgico. Se eu não tenho o glutamato ativando ainda mais o neurônio dopaminérgico, diminui a liberação de dopamina. Se vocês conseguiram visualizar, mas na figura vai ficar mais fácil. Então, esse glutamato é um neurotransmissor excitatório produzido pelos neurônios glutaminérgicos que possui um receptor para eles nos neurônios dopaminérgicos. A principal ação excitatória dos neurônios glutaminérgicos é, de fato, a ação motora, lá na musculatura esquelética. Por isso que eles são os mais abundantes dentro do nosso sistema nervoso central. Eles, juntamente com os GABAs, constituem aí 96% dos neurônios que existem no nosso sistema nervoso, tá? Então, o processo de inibição dos neurônios excitatórios, dopaminérgicos e dos glutaminérgicos pelo GABA vai ser importantíssimo para a fisiologia do indivíduo porque o GABA mantém o equilíbrio fisiológico entre a excitação, seja emocional, o sinal prazeroso motora e o relaxamento. Então, o indivíduo foi lá, se alimentou. Se o sinal prazeroso não for cessado pela inibição pelo GABA, a pessoa não vai procurar alimento novamente, tá? Então, seja qualquer outro prazer, né? O indivíduo está realizando ali a atividade física. Ela vai gerar uma sensação de prazer que, se o GABA não gerar a inibição dessa sensação, pra que eu vou novamente fazer o exercício físico se eu já estou com a sensação de bem-estar de euforia constante, tá? Então, ele tem esse papel fisiológico pra manter o indivíduo ali funcionando e realizando suas atividades normais. E, obviamente, ele também vai ter esse papel aí no controle do uso das drogas. Então, a droga, ela vai poder atuar estimulando exageradamente os neurônios dopaminérgicos, né? Se a droga se liga diretamente ao neurônio dopaminérgico, né? Veio aqui, aqui é um dopaminérgico, tá? Tá muito bonitão, mas é isso aqui. Então, ela vem, a droga age diretamente sobre o neurônio dopaminérgico, fazendo com que ele libere um monte de dopamina, prazer, massa. Outra droga, ela não atua diretamente sobre o dopaminérgico, ela vai atuar sobre quem? Sobre o glutaminérgico, que ele vai liberar glutamato, esse glutamato se liga a um receptor aqui na membrana do dopaminérgico e faz com que ele libere dopamina, gerando o que? Prazer da mesma forma. Só que em vez do estímulo ser direto no neurônio, foi um estímulo o que? Indireto, né? Ou também, o que é que pode acontecer? Se a droga, ela inibe os gabaminérgicos, se ela inibe os neurônios gabaminérgicos, quem é que vai cessar esse sinal dos neurônios dopaminérgicos liberarem dopamina? Ninguém, né? Então, o neurônio dopaminérgico fica constantemente liberando dopamina, porque não tem ninguém inibindo essa liberação por ele. Isso também é uma ação inibitória, tá? Porque a droga, ela vai inibir o gabaminérgico e aí isso vai gerar a consequência do aumento da produção de dopamina, ok? Então, as drogas que atuam sobre os gabaminérgicos acarretam na redução das quantidades de gaba normalmente liberadas pelos neurônios que mantém a homeostasia, como a gente já debateu, né? E aí, quando o indivíduo tá fazendo uso da droga, o prazer gerado pelos neurônios dopaminérgicos vão mascarar os danos, mas quando a gente tem a parada do uso da droga, o que é que acontece? Se no nosso sistema nervoso eu tô constantemente inibindo esse neurônio, saibam que o nosso sistema nervoso ele reconhece que, opa, esse neurônio ele não tá trabalhando, ele não tá funcionando, então eu vou deixar ele aqui pra quê? Então, há a degeneração seletiva desse neurônio, ele não tá funcionando, pra quê que eu vou querer esse neurônio aqui consumindo metabólicos, energia, então ele causa neurodegeneração, consequentemente, se eu não tenho, né, proliferação das células do nosso sistema nervoso, eu estou perdendo em quantidades de neurônios gabaminérgicos, se eu tô perdendo em quantidades de neurônios gabaminérgicos, eu tô diminuindo a concentração de GABA normalmente, né, então eu vou reduzindo a quantidade de neurotransmissores inibitórios. o que 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 isso vai acontecer? Os níveis de GABA com o tempo não vão ser suficientes para manter a homeostasia normal do indivíduo, por quê? Porque não houve a destruição de vários neurônios gabaminérgicos que em teoria não estavam funcionando, mas eles estavam só inibidos pelo uso da droga, então como eles foram destruídos, eles não vão causar inibição, se eles não causam inibição, não vão manter a homeostasia, isso vai afetar as funções fisiológicas normais do indivíduo, não é só pra droga, não. O indivíduo, ele vai saber quando ele tem que comer de novo? Não, porque ele tá com uma liberação ali basal de dopamina constante, não tá sendo inibida nunca, então ele nem sabe quando é que ele tem que comer de novo, então ele começa a ter o emagrecimento, o crack, né, as drogas que causam o emagrecimento, além de favorecer a secreção dos hormônios anorexígenos, né, também tem esse fator, principalmente se forem drogas, né, de atuação indireta através dos neurônios gabaminéticos. Então, isso, pra comer de novo, qualquer outra atividade que seja essencial pra sobrevivência do indivíduo não vai ser mantida, porque essa homeostasia que é mantida pelo GABA não vai ser mais mantida porque eles foram destruídos. Então, vai ocorrer o quê? Uma hiper excitabilidade geral, se eu tenho uma hiper excitabilidade geral, porque não tem ninguém inibindo o neurônio, lembrem que o GABA ele inibe todos. Então, se eu não tô inibindo o dopaminéstico e nem o glutaminéstico, o glutaminéstico tá produzindo glutamato e vai fazer com que o dopaminéstico produza ainda mais dopamina. Então, essa hiper excitabilidade ela vai ser maior ainda. Consequentemente, se eu tenho uma hiper excitabilidade quando eu diminuo o uso da droga, eu vou ter uma síndrome de abstinência mais intensa. Esses neurônios galaminésticos seriam destruídos, não atrofiados. Mas, assim, os neurônios, em teoria, tem alguns livros que dizem que não se constroem novos, mas tem esse texto da neuroplasticidade. Não, mas em teoria, porque quando a gente fala nesse conceito de que não se prolifera, não se renova, é do contexto macro, de 90%, mas, obviamente, que de indivíduo para indivíduo tem pessoas que têm lesões extensas no sistema nervoso central e depois do tratamento conseguem reconstituir estruturas essenciais para a sua sobrevida normal. E outras não conseguem de jeito nenhum. Então, tem o fator individual genético, que pode favorecer isso, mas, de fato, é como se o neurônio não fosse destruído, mas ele fosse inativado. Então, ele é inativado, ele não volta mais, mas pode ser que lá na frente depois de anos sem consumir, com hábitos saudáveis, aí a neuroplasticidade permita que ele retorne ao funcionamento. Na vitinense, o GABA vai no metal vai diminuir. O quê? Na vitinense, o GABA, ele aumenta e diminui. O GABA? Depende da droga. Por exemplo, se for uma droga que atua indiretamente nos neurônios GABA-minésticos, inibindo, vai diminuir o GABA. Entendeu? Então, ele vai gerar uma super excitação dos neurônios do GABA-minésticos e também dos glutaminésticos que acabam aumentando ainda mais a excitabilidade dos neurônios do GABA-minésticos. Certo? Então, nessa falta da droga, a gente vai ter uma queda dos níveis de GABA normal. Eles não estão mais inibidos, mas por mais que eles não estejam inibidos, porque houve a parada do uso da droga, os níveis que permaneceram agora, por conta dessa atrofia, não vão conseguir manter o controle da homeostasia neuronal. Então, a gente continua tendo essa hiper-excitabilidade. Então, o indivíduo, consequentemente, se eu estou sempre com um nível de excitação aqui, a próxima vez que eu for consumir a droga, eu vou precisar consumir uma quantidade maior ainda para eu ter um aumento sempre dessa sensação de prazer, porque a gente vai tendo o que? A neuroadaptação. Ele vai mantendo aquela excitabilidade. Então, isso aqui já, para mim, não é mais tão prazeroso. Eu quero mais. Aí vai aumentando. Não, o GABA, não. Ele já vai direto. Então, aqui, essa figurinha ajuda a gente a visualizar. Aqui a gente tem a representação do sistema mesolímbico, a área tegmentar ventral de onde partem os corpos celulares dos neurônios dopaminérgicos e aqui o núcleo acúmbens onde chegam as terminações dos axônios desses neurônios dopaminérgicos. A área tegmentar ventral, núcleo acúmbens. Então, percebam que a gente tem as drogas atuando diretamente aqui nos dendritos desse corpo celular, ativando ele a liberar dopamina lá nos neurônios dopaminérgicos do núcleo acúmbens, certo? Então, chega aqui, libera essa dopamina, os receptores se ligam e aí causam a sensação de prazer, de excitabilidade, tá? Então, essa droga pode chegar diretamente aqui, interagir nos dendritos, opioides, a nicotina, os alucinógenos, comer, ter uma atividade sexual, também vão ter esse papel. PCP, que é o que chamam hoje, né? Pode anjo. eu também nunca tinha ouvido falar, eu fui pesquisar as drogas atuais, né? Aí tinha esse pó de anjo, que é esse PCP, que é um alucinógeno, aí o álcool, a maconha, todos podem atuar diretamente aqui, né? No neurônio dopaminérgico, mas aí a gente também tem o que? Aqueles que atuam indiretamente, indiretamente é o que? Ele vai precisar do neurotransmissor de outro neurônio para ativar esse neurônio dopaminérgico. Então a gente tem aqui, a maconha, ela tem essa capacidade de indiretamente ativar o neurônio gaba-aminérgico, esse neurônio gaba-aminérgico, inibir o neurônio gaba-aminérgico, esse neurônio gaba-aminérgico inibido, ele não libera gaba, se ele não libera gaba, ele não cessa o sinal, o estímulo para o neurônio dopaminérgico. Consequentemente, ele se mantém produzindo, liberando dopamina na região sináptica. Mesma coisa o neurônio glutaminérgico, ele libera o glutamato, esse... Inibidor do neurônio dopaminérgico. É, inibidor do neurônio dopaminérgico. Aí o glutamato, ele é um neurônio excitatório de modo geral, ele vai liberar aqui o glutamato, seu neurotransmissor nos dendritos dos neurônios dopaminérgicos e a gente tem um receptor nos neurônios dopaminérgicos que se liga a esse glutamato e causa também um estímulo para a liberação de dopamina. Então, além da gente ter estímulos diretos, a gente também tem ainda os estímulos indiretos. Pode ter droga que tem uma ação exclusivamente direta? Sim. Pode ter droga que tem uma ação direta e indireta? Por exemplo, esse pó de anjo, ele tem uma ação direta, ele se liga que é os dendritos, mas ele também tem uma ação indireta, ele também ativa os neurônios glutaminérgicos, tá? Então, isso vai ativar a gente ter uma alta liberação aí de dopamina. Aqui, né, temos dentre drogas, opioides, que eu não mencionei, das mais recentes, vocês já ouviram falar dessa crocodil? Também é uma droga nova, um opioide, também é, tem esse papel estimulatório ou depressor do sistema nervoso, diz que é a mais agressiva atualmente. Nós temos também essa aqui, vocês já ouviram, né? K9, dos zumbis, dos zumbis, né? Que é uma substância extraída da maconha também, né? Um canabinoide e ele é, tem umas alterações sintéticas e gera essa, como se fosse uma maconha mais forte. A maconha não deixa o indivíduo mais relaxado, de boa, pelo efeito depressor. Essa ela é tão intensa que o indivíduo fica tão relaxado que ele fica igual um zumbi, que ele não se mexe, ele não faz absolutamente nada. Ele fica... A pessoa praticamente fica ali morta, né? É terrível, mas a gente vai ver já já. Então, perceba, temos aqui as ações diretas do neurônio e temos as ações indiretas através da ação desses neurônios acessórios, né? O glutaminésico, o abaminésico. A gente também tem os colinésicos, tá? Que vão liberar a cetilcolina, que também podem ser ativados, principalmente a nicotina. A nicotina tem receptores nos neurônios colinérgicos, que a partir do momento que se liga a nicotina, ele ativa a liberação lá de dopamina pelo neurônio dopaminérgico. Então, a gente pode ter várias vias de ativação da liberação dessa dopamina que dá essa sensação de prazer. E aqui, é só o destaque pra vocês, que existem algumas drogas, né? Que elas não vão... Ai, eu tô chateada agora, ó. Eu esqueci a caixinha. Porque tem um vídeo pra vocês. Eu não acho, não, acho bem baixo. Quando eu tô dando aula pra vocês, eu tenho que ficar assim pra alguém quando vocês fazerem uma pergunta, né? É? Ah, então, pronto. Aí aqui, ó, a gente tem a anfetamina e a cocaína, que em vez de atuarem a nível de dendrito, corpo celular, eles atuam diretamente aqui na sinapse. Fazendo o quê? Ou eles vão estimular uma liberação mais exacerbada de dopamina, ou, o que a gente vai já ver, quando a gente tem a sinapse, se libera o neurotransmissor na fenda sináptica, e aí esse neurotransmissor, ele vai interagir com o seu receptor, e quando cessa o estímulo, esse excesso de dopamina que ficou, que não interagiu lá com o receptor, ele é puxado de volta pra dentro do neurônio. Então, acontece que a anfetamina, ela bloqueia, ó, a anfetamina é a cocaína, a gente vai já ver. Ela bloqueia esses receptores de recaptação. Então, como não recapta, fica a dopamina lá por mais tempo do que o necessário, estimulando, dando a sensação de prazer. Então, elas atuam diretamente a nível sináptico. Então, vamos ver aqui o vídeo pra vocês entenderem um pouquinho. A dependência química é uma desordem neurológica que afeta o sistema de recompensa no cérebro. Em uma pessoa saudável, o sistema de recompensa reforça comportamentos que são essenciais para a sobrevivência, como comer, beber, comportamento sexual e interação social. Por exemplo, o sistema de recompensa garante que você busque comida quando você está com fome, porque você sabe que depois do comer se sente bem bom. Em outras palavras, declaram a atividade de comer agradável e vulnerável. É o que você tira. Como é, não estou entendendo. A velocidade normal. Ah, é porque... É porque eu também... É... Ah, eu vou continuar aqui, viu? No vídeo que eu estou... Oxe, eu... Drogas de abuso se apropriam desse sistema, torneando as necessidades naturais da pessoa e necessidade de drogas. O cérebro é composto por milhões de neurônios ou células nervosas que se comunicam através de mensageiros químicos ou neurotransmissores. Quando um neurônio está um lado suficiente, um impulso elétrico chamado de potencial de ação é gerado e viaja no meu doxolo para a internação nervosa. Aqui, é desencadeada a regressão de um neurotransmissor na ferro-senáptica, em espaço entre os neurônios. O neurotransmissor, em seguida, se liga no receptor do neurônio vizinho, gerando o sinal negro, transmitindo assim a informação para o sinal negro. As principais vias de recompensa envolvem a transmissão do neurotransmissor do hormônio a partir da área pigmental e ventral, a APV, e a transmissão para o sistema múmico e para o corpo ex-frontal. Participando de atividades agregadas geram potenciais de ação em neurônios produtores de dopamina no APV. Isso faz contato de a liberação de dopamina pelos neurônios na ferro-senáptica. Em seguida, a dopamina se liga e estimula o receptor de dopamina. O neurônio pós-senáptico Acredita-se que essa estimulação pela dopamina produz sensações de prazer e de efeito de recompensa. Moléculos de dopamina são, em seguida, removidos da ferro-senáptica e transportados e voltam para o neurônio em princípio por uma proteína especial chamada de transportamento de dopamina. A maioria das drogas de abuso aumentam a concentração de dopamina em agência de recompensa. Algumas drogas como o álcool e a hormônio na lipotina estimulam os neurônios produtores de dopamina indiretamente na APV a cocaína é pela natalinação nervosa e alimenta-se ao despertador de dopamina e bloqueia a recapitação de dopamina. Na vitamina estimulante atua de forma semelhante a cocaína no bloqueio da remissão de dopamina. Além disso, ela pede a entrada em agrone nas vesículas do contato de dopamina provocando a moderação de dopamina e a ausência de potência de injeção. Em diferentes drogas agem a dinamida diferente mas o resultado comum é que a dopamina se acumula a seraxe em uma quantidade muito maior do que a normal. Isso vai ter uma estimulação contínua talvez a supraestimulação dos meninos pós-sinápticos seja responsável pela euforia prolongada e a doença experimentada por usuários de drogas. Exposições repetidas a surtos de dopamina causados pelas drogas eventualmente desensibilizam o sistema de recompensa. O sistema deixa de responder a estímulos cotidianos. A única coisa que se torna gratificante é a droga. Dessa maneira as drogas recuperam as prioridades da vida da pessoa. Depois do tempo a mesma droga perde a sua capacidade de recompensa e os doses necessários para atingir o efeito de recompensa são examinadas revendo a outra dose de drogas.